Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Bem-vindo, Diogo. Seu Cláudio, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Toda segunda tem uma crise, né? Todo dia tem uma crise. Eu apareço aqui a segunda. Todo dia tem uma crise. Mas não tem uma segunda-feira que a gente não comece o programa aqui. Então assim, pô, e aí? Vamos falar de quê? Assunto tem. Agora, o mercado já vinha reagindo, né? A gente já vinha acompanhando aí grupos de empresários, indústrias. Agora a coisa engrossou. Eles estão realmente preocupados com o que possa acontecer no dia 7 de setembro. E aí entrou a Febraban também no jogo aí. Eles lançaram, quer dizer, prepararam o manifesto. Depois puxaram o freio, não soltaram o manifesto, mas vazaram o manifesto e a gente publicou. E você deve ter lido aí o conteúdo. Não vi nada de mais, nada do que a gente não saiba, né? É. Mas parece que incomodou muito o governo esse seguinte trecho aqui. O momento exige de todos serenidade, diálogo, pacificação política, estabilidade institucional e, sobretudo, foco em ações e medidas urgentes e necessárias para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer, a gerar empregos e, assim, possa reduzir as carências sociais que atingem amplos segmentos da população. A argumentação dos dirigentes dos bancos públicos, da Caixa, do Banco do Brasil, nos corredores, em off, é de que isso aqui seria uma mentira, já que há registros aí. O Caged vem registrando saldo positivo nos últimos sete meses. Então, está aí, vamos dizer assim, a base desse racha dos bancões com a FebraBank, que reúne os bancos privados, mas que expõe esse sentimento e até a temperatura do mercado em relação à crise política institucional que a gente vem acompanhando. É, o mais extraordinário disso tudo é que a gente está falando das entidades mais adesistas que existem. FebraBank, Fiesp, eles aderem a todos os governos, sempre vão aderir a todos os governos. Paulo Skaff, a gente sabe qual é a história do Paulo Skaff, com o Lula, com a Dilma, com o Michel Temer, sobretudo, com o Odebrecht, com o Bolsonaro, até outro dia ele era membro, incentivador da Aliança pelo Brasil, queria ser candidato ao governo de São Paulo, apoiado pelo Bolsonaro. Então, é uma gente que sempre se aferra, se liga ao governo e no desespero, agora, que é uma economia devastada, também pelo bolsonarismo, com o risco sério de que haja um conflito de rua, baderna, de que toda a balbúrdia bolsonarista continue até 2022. A gente sabe que toda a expectativa em relação ao crescimento do próximo ano caiu e caiu brutalmente, todo mundo, todos esses mesmos bancos fazem projeções de um PIB crescendo no ano que vem, por volta de 1,5%, 2% no máximo. Então, a expectativa é muito ruim em relação ao presente, a análise é péssima. Em relação ao futuro, é desesperadora. E, por mais adesistas que eles sejam, e a própria freada, o medo da reação dos pelegos governistas aí, deu esse baque nas entidades, sobretudo na febrada e na Fiesp, Apesar disso, eles ousaram articular esse manifesto, que não conta só com essas duas assinaturas ilustres, e sim com 300 entidades. É toda a economia brasileira, o sujeitinho da caixa pode participar do vídeo do Facebook com Jair Bolsonaro e contar a mentira que ele quiser. Mas, aqui para nós e para o Brasil, fala que a economia está indo bem, e isso se contrapondo à assinatura de 300 entidades que representam a totalidade da economia brasileira, porque vai desde comércio de shopping, lojista de shopping, celulose, tudo, uma autopeça, tudo, tudo, todos os setores da economia brasileira, todos eles coalizados para dizer que, por esse caminho, o Brasil vai se ferrar. E o que a gente sabe, Cláudio, é que esse caminho é o único caminho que existe para o Bolsonaro. E se há uma expectativa de que, a partir do 7 de setembro, ele mude, isso é uma tolice gigantesca, que está sendo plantada na imprensa pelo Arthur Lira e pelo Ciro Nogueira, a gente sabe que ele não pode voltar, recuar. O Bolsonaro não tem saída, ele está num beco sem saída. Ele deu três alternativas para ele mesmo, né? Ele deu três e nenhuma delas... Dão morte ou golpe? Não, ele falou vitória, vitória está descartada. Morte? Só se ele tiver muita sorte. Eu interpretei a vitória como golpe, mas tudo bem. Justamente porque não vai vencer na urna. Na urna ele não vai vencer. Vitória no golpe, você tem razão, acho que é a única interpretação possível. E ser preso é o que vai acontecer a partir do momento em que ele não tiver mais poder na mão. Quando ele estiver fora do Palácio do Planalto, ele vai para a cadeia. Ele sabe disso. Todo mundo sabe disso. Hoje ele falou isso de novo, né? Alexandre Moraes está seco para, quando ele puder, impor medidas restritivas, que é algema. Bolsonaro sabe disso. Ele vai ter medidas restritivas, sim. Mas é importante justamente porque se trata de toda a economia brasileira e toda a economia que apoia qualquer governo não aguenta mais esse governo. Pois é. Aí eu te pergunto, nós estamos mais próximos, depois dessa manifestação em peso, ainda que ela não tenha sido formalizada a pedido do Arthur Lira, né? Que foi o Arthur Lira que ligou para o Skaf e pediu para que não fizessem a divulgação do manifesto. Só que aí tudo bem. Vazaram para que o conteúdo fosse de conhecimento público e pudesse, vamos dizer assim, ser incorporado ao debate. Eu te pergunto, depois disso, nós estamos mais próximos de um impeachment? Será que a gente está mais próximo de um impeachment? Impeachment é difícil, né? Impeachment é difícil porque os caras vão ficar sugando o governo até o fim. Falta um ano para a eleição. E é complicado imaginar que o Arthur Lira coloque para andar o impeachment e ele seja votado em tempo suficientemente rápido para a gente se livrar desse sujeito. Eu acho que nós estamos mais na bica de uma crise mais séria. Algo mais traumático do que um impeachment. Impeachment é uma saída muito limpa, democrática, que conta com a participação da população, do Congresso Nacional, sobretudo, do Judiciário. Você tem lá o presidente do STF citado no Senado. É tudo certinho. É tudo muito limpo. Eu acho que não vai ser limpo. A minha impressão é que depois de 7 de setembro nós teremos uma solução traumática para essa crise criada pelo Bolsonaro para fugir da cadeia. Porque ele é um aloprado, ele é demente, não tem controle emocional nenhum, não tem os atos dele, não tem lógica. É evidente que o sujeito, o presidente da república, vê que toda economia manda esse recado para ele, explícito, desse jeito aí, sem usar, sem citá-lo, aliás, diretamente, mas é um recado explícito. Mesmo assim, no dia 7 de setembro, vai provocar uma reação dos aloprados dele. É evidente que sim. Arthur Lira disse que não vai ser nada no dia 7. O cara acompanhando nas redes sociais bolsonaristas, eu de vez em quando não olhava lá. batem muito no... Batem mais no Arthur Lira do que no Rodrigo Pacheco, quase. O Rodrigo fechou o perfil dele. Veja só. Então não batem mais nele de jeito nenhum. Mas no Arthur Lira, que é o homem do bolsonarismo no Congresso Nacional, que é o parceiro, sócio, comparsa do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, o cara está apanhando, porque ele disse que 7 de setembro não vai ser nada. E para os bolsonaristas, é tudo. Para os bolsonaristas, é tudo. Para o próprio Bolsonaro, é tudo. Bolsonaro não tem outra carta para jogar. Ele só tem essa carta. E ele vai jogar. Então eu vejo uma saída mais conturbada, mais traumática, pior para a economia, mas talvez mais rápida do que o impeachment. Espero que seja assim. Espero que o Bolsonaro seja chutado, processado, condenado, preso. E isso tudo ocorra rapidamente. Pelo visto, é esse o sentimento também do mercado, tanto do mercado financeiro como dos empresários. Essa necessidade, o sentimento de uma necessidade, ou pelo menos de estarmos na iminência de uma resolução. O mercado, eu acho que é um dobramento grave dessa crise. Eu acho que ninguém, nenhum agente econômico gosta desse tipo de confusão, porque isso tira aquilo que está na base da economia, que é a previsibilidade. Quando você tira esse fundamento, fica muito difícil você continuar tendo as suas projeções de crescimento. Fica muito difícil você projetar, você, dono de uma empresa, fazer qualquer plano de expansão ou de enxugamento, qualquer coisa. Fica muito difícil também você saber se você vai ter um consumo do teu produto, porque uma crise política que desande numa crise social pode provocar desabastecimento. A gente tem visto aí muitos desses bolsonaristas, até de entidades que convocam essas manifestações para o dia 7, falando de paralisação, falando de bloquear a estrada. Eu acho que vai parar com o diesel e a gasolina, o Presquietá. Em algum momento vai parar. Olha, eu diria duas coisas. A primeira é que o setor econômico ainda tem a esperança de que o Bolsonaro seja influenciável. O próprio manifesto é uma tentativa de influenciá-lo. Eu acho que eles ainda caem na conversa do Arthur Liri e do Ciro Nogueira de que o Bolsonaro só fala isso para garantir a base eleitoral dele, mas que no final das contas ele se ajeita. E eles são a prova de que ele se ajeita mesmo. Mas acho que eles estão errados. E pouca... A gente notou... Eu escrevi um trocinho aqui no Antagonista e ninguém deu muita importância para o fato, porque se trata do Eduardo Bolsonaro e ninguém dá a menor pelota para o Bananinha. Mas ele disse, olha, entre a economia, em salvar a economia e manter as liberdades, nós temos que privilegiar a manutenção das liberdades. Isso é a senha para que a economia pode se lascar, porque eles vão jogar tudo nesse golpe e a economia que se dane, a economia que se ajeite lá na frente. É curioso você ter alguns movimentos que, por mais que você olhe e fale assim, bom, o mercado talvez esteja tentando mandar uma sinalização para baixar a água da fervura. Você tem, por exemplo, a PGR denunciando hoje o Roberto Jefferson, o que aumenta o fogo dessa fervura, porque você, com diferença de uma semana, a PGR tem tanta pressa em denunciar o Roberto Jefferson, por quê? Acabou de fazer a busca e a apreensão, ele está negociando a ida para a prisão domiciliar, há um pedido para isso, inclusive, e a Lindora, mais rápido do que nunca, a gente sabe que ela é amiga do Flávio Bolsonaro, a gente sabe que ela é parceira ali do Aras, de repente ela vai e assina essa denúncia que tende a dar mais discurso para o Bolsonaro e insuflar ainda mais essa turba. É, embora a PGR seja bolsonarista, então, é bolsonarista, mas é mais centrão do que bolsonarista. Fica parecendo que ela quer, eu acho que ela quer dar razão para os bolsonaristas, entendeu? Eu acho que quando ela denuncia e aumenta essa fervura, ela está insuflando esses protestos do dia 7, que corroboram a narrativa do Bolsonaro. Pode ser, pode ser. Pode ser. A PGR também pode fazer um outro cálculo, ele pode fazer entre Febraban e Bolsonaro, talvez seja melhor a gente ficar com a Febraban e com o Centrão, com Arthur Lira, com o Ciro Nogueira. Vamos dar um recado de que certos limites não podem ser ultrapassados, o Bolsonaro se comporta um pouquinho mais serenamente e a gente toca o barco até 2022 e daí a gente vê o que faz. Tá certo. Mas fica tranquilo, fica tranquilo, Bolsonaro, a gente prende só essa gente que não conta absolutamente nada, como o Roberto Jefferson, você fica tranquilo aí e a gente cuida do lado de cá de proteger seus filhos, você... Não vão prender seus filhos. Vocês estão blindados. O Roberto Jefferson vai ficar na cadeia pronto e pinto, depois a gente arruma uma prisão domiciliar para ele, mas o cara não tem a menor importância e esquece o sujeito, esquece esses aloprados bolsonaristas, eles são uma minoria da minoria da minoria e vamos pegar a Febraban de volta. Você acredita nessa pré-candidatura aí do Alessandro Vieira, que ele anunciou hoje? Eu acho que ele é um ótimo candidato. Quando a gente conversou com ele aqui no Papo Antagonista, eu fiquei extremamente bem impressionado. Ele faz um trabalho excelente, fez um trabalho excelente já na defesa em glória da Lava Jato, das medidas para tentar manter o combate à criminalidade, de corrupção. Acho que ele é um ótimo representante de toda essa área. Fala muito bem, aguenta muito bem. É um excelente candidato. Se ele tiver alguma chance de se colocar, de se apresentar para o país, eu acho que é uma opção de voto muitíssimo boa. Ele contaria, obviamente, com o apoio de toda a turma do Sérgio Moro. E poderia realmente ser um nome diferente para ser colocado. Que não está sujo também com o PSDB, que não se confunde com o Kassab do PSD, toda essa coisa aí de centrão. Ele também está afastado disso tudo. Acho um ótimo nome, excelente nome. Torceria para que desse certo. Votaria nele. Espero que funcione. Não tenho a menor ideia se ele pode despertar o interesse da população, do eleitorado, mas é evidente que isso não é um problema nosso. Na última eleição, eu apoiei o João Moeda, que também era um ótimo candidato, com um partido infame, como a gente descobriu depois. Mas eu apoiei publicamente. Eu manifestei o meu apoio na Cruz Ué. Esperava que ele tivesse uma boa votação. Não teve. Porque não era um bom candidato. O João Moeda é ótimo. Ótima pessoa. É uma ótima figura pública. Excelente. Não é um bom candidato. Não tem carisma para envergar uma candidatura presidencial. O Alessandro Vieira me parece que esse problema dele, problema dos brasileiros, problema dos eleitores, não tem nada a ver com isso. Me parece um excelente candidato. Eu votaria nele com grande satisfação. E tem a Simone Tevich como coringa de uma pré-candidatura vice, em qualquer que seja a chapa de terceira via. Você acha que ela poderia compor com o Alessandro Vieira? Não tenho ideia. Não tenho ideia porque é MDB. O MDB acho que vai acabar fechando com o Lula. Lula tem muita carta para jogar agora. Muitíssima carta para jogar. A gente deu que ele se compõe com o PSD, por exemplo. O Kassab me jurou de pé junto que não tem acordo com o PT. Então é batata. Vai ter. O Kassab vai tentar todos os caminhos até encontrar o mais profícuo, digamos assim, para ele e para a turma dele. Ele está cheio de bom candidato para governo do Estado, em Minas Gerais, provavelmente em São Paulo com o Alckmin. Ele tem chance de ganhar aqui e ali. O partido dele cresceu. Ele vai negociar direito com o Lula. Não com o Bolsonaro, imagina. Com o Bolsonaro acho que ele está queimado. Esse sim. Ele nem precisa jurar de pé junto. Acho que essa aliança com a qual ele flertou muito violentamente. Acho que essa aí já implodiu, essa aliança. Espero. Vamos ver o que acontece. Ninguém quer o Bolsonaro. Ninguém quer o Bolsonaro. Nem o PP quer o Bolsonaro. Os caras já estão prontos para pular fora. Vamos ver o que vai acontecer depois do 7 de setembro. Dependendo do que acontecer, em 7 de setembro, o PP vai pular fora. Eles não são tontos. O Edir Macedo... Olha... Já está com o pezinho fora. Já está com o pezinho fora o Edir Macedo, com o partido dele. O partido dele... Até porque o... Carlos Bolsonaro não é afiliado ao partido dele? Ou era? Não sei mais se... É. É o Republicanos, é. Marcos Pereira, aquela... É, eu acho que esses daí vão pular fora rapidinho. Deixa eu te perguntar... Te perguntar não, tá? Eu ia te falar... Eu ia fazer só um comentário irônico aqui, porque o Edir Macedo cobrou a atuação do governo lá para liberar a situação dele em Angola, mas como ninguém conseguiu, foi até o Mourão lá e não deu jeito. Aí ele falou, então eu vou apelar para quem realmente tem influência em Angola. Aí ligou para o Zé Disseu, ligou para o Lula. Provavelmente... Na Angola não. Na Angola não. Na África inteira. Na África inteira. O PT tem influência na África. Olha... Mas Angola especialmente. Bom, Angola ele tem... O Lula tem até sobrinho lá. Exatamente. Exatamente. Bom, Diogo... Eu acho que vai ser... Acho que as coisas vão se acelerar a partir de 8 de setembro. Vamos ver. Legal. Vamos acompanhar. Obrigado aí pela... Obrigado a você pelo papo. E a gente se vê. Abraço. Obrigado, Cláudio. Abração. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas. Bastidores do poder. E análise com quem faz notícia. Coranteistas do poder.